E olha que legal, tem um pé de abacaxi aqui, olha, só emmascado no peito aqui, pronto para cair. Olha que silêncio que está aqui, eu consegui escutar uma mosca voando a uns 3 metros daqui. Música Muito bem, eu acessei o parque pelo Portão Sul, logo que você chega você preenche um termo que você é responsável quanto aos riscos naturais da visitação ao parque, né? E você é direcionado também ao centro de visitantes. E é para lá que eu estou indo. Música Olha que silêncio que está aqui, eu consigo escutar uma mosca voando a uns 3 metros daqui. Nada, nem passarinho quase não está cantando nessa hora. Muito bem, meus amigos do YouTube, eu estou no Parque Nacional das Sete Cidades, pertencente ao município de Piracuruca, aqui no lindo estado do Piauí. O que é o Parque Nacional das Sete Cidades? O que fazer, o que encontrar aqui no Parque Nacional das Sete Cidades? Eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo. E garanto, você vai se encantar como eu me encantei também. Eu já estive aqui uma vez em 2016, fazia tempo que eu não vinha. Agora, eu resolvi voltar para divulgar essas maravilhas que tem aqui e falar assim, pessoal, venha ver isso aqui, porque eu quero que você conheça esse local aqui. É muita coisa para ver, um local fantástico, totalmente diferente de tudo que você já viu. Quer conhecer? Então venha comigo, vamos lá? Música Eu já estou aqui no centro aos visitantes e eu falei com a Gildeane, que vai ser a minha guia, muito simpática, que vai me acompanhar em todo esse roteiro que vocês vão conhecer junto comigo. Ah, eu não falei do preço para vocês, né? Normal é mais ou menos R$200,00 se você for fazer umas 3 horas percorrendo a trilha normal, visitando os pontos turísticos. Agora, dependendo do tempo, se você ficar um pouco mais ou se de lá você escolher visitar mais algumas coisas, aí sobe um pouquinho o preço. Eu fiz os cálculos, exatamente 187 quilômetros. Eu saí de Teresina hoje de manhã, 5h30 da manhã do bairro do Jockey e cheguei aqui em 2 horas e 25 minutos. E ela já está abrindo o portão e vamos ao passeio! Música Eu sou a Gildeane, guia do Parque Nacional de Sete Cidades. Vou apresentar para vocês agora o nosso Parque Nacional de Sete Cidades, que foi fundado em 8 de junho de 1961. Criado com o objetivo de proteger fauna, flora e os nossos monumentos geológicos, que tem aproximadamente 450 milhões de anos, assim também como os fins educativos e recreativos. O Parque Nacional de Sete Cidades, ele tem uma circunferência de 36 quilômetros, duas entradas, o Portão Sul, que dá acesso para Piripiri Brasileiro, e o Portão Norte, que dá acesso para a cidade de Piracuruca. O parque está localizado nos municípios de Piracuruca e Brasileira. E o nosso atrativo aqui, como eu já falei, estamos já na sexta cidade, onde temos aqui um dos nossos monumentos bem conhecidos do parque, a Pedra da Tartaruga. São chamadas de cidade porque, vista de um certo ponto, que no caso o Mirante, lembra uma cidade em ruína, telhados de casa, e as pessoas da região acreditavam que realmente essas formações rochosas teriam sido casas, habitadas por pessoas e que por algum motivo teriam se encantado. E que se descobrisse o segredo deste encanto, voltaria a ser cidade e cidade vizinha o Virapeda. Agora estamos aqui diante da sexta cidade. Já essa numeração de primeira a sétima só foi feita na década de 20, quando Ludwig, que era um filósofo historiador austríaco, esteve nessa região fazendo a rota que, segundo ele, os fenícios teriam feito. E foi a partir desse momento que foi numerado, de primeira a sétima. Mas antes era cidade encantada, cidade petrificada. Tanto que por volta do ano de 1886, porque embora o parque tenha sido fundado só em junho de 61, muito antes as pessoas já visitavam o parque. E esse cearense esteve na região, já como avelino, e ao chegar no Ceará, em dezembro daquele mesmo ano, ele publicou um artigo intitulado Cidades Petrificadas no Piauí. E isso despertou o interesse de pesquisadores que vieram à nossa região e descobriram que não se tratava de formações, de casas, que tinham se encantado, que eram petrificadas, e sim de formações geológicas que tinham aproximadamente 450 milhões de anos. venham conhecer sete cidades. Olha, pessoal, gostou da explicação da Gildiane, a minha guia exclusiva aqui, olha. Obrigado, Gildiane, pela explicação. Então vamos lá, pessoal, para conhecer o que é o Parque Nacional das Sete Cidades que você vai encontrar aqui. Nós estamos começando aqui pela Pedra da Tartaruga. E olha que coisa bonita que vocês conseguem ver daqui. E aqui na Pedra da Tartaruga dá para ver bem as gretas de contração que deixam a rocha toda fraturada, se assemelhando ao casco de uma tartaruga. E, gente, é nítida a impressão de que se parece com uma tartaruga mesmo, até o casco da tartaruga. Parece que foi feito, desenhado à mão, colocado um molde e separado as pedras aqui. E olha que interessante isso aqui. Que coisa, olha, parece que é tudo separado. Cada parte da pedra é separada, né? E não elas, são juntas, né? E faz isso a ação do tempo. Vento, temperatura, chuva, tudo, né? Gideane, eu ouvi falar que a gente consegue ver as pinturas rupestres que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver sim, com certeza. Mais perto daqui, né? Em outros pontos aqui da área da visitação, nós vamos observar as pinturas rupestres legadas, deixadas pelo homem pré-histórico, entre uns 5 a 10 mil anos atrás. Uau! Bastante tempo, né? Ainda bem que ficou essa herança para a gente poder apreciar. Ok, muito interessante esse primeiro, essa primeira atração que nós conhecemos aqui, a pedra da tartaruga. Coisa bonita. Olha, tem mais uma pedra atrás lá, né, Gideane? Várias ali, né? É uma única rocha. Ah, é uma única rocha? E nós vamos observar de ângulos diferentes, ela vai receber três denominações. Ah, a gente consegue ver uma aqui, pessoal, tá vendo? Outra aqui e a outra aqui atrás, e todas no mesmo estilo, assim, né? Parece que uma carcaça quebrada, né? E olha só, pessoal, onde nós estamos aqui, ali atrás, exatamente atrás de mim, você vê a formação de um elefante, que é a continuação daquela rocha que nós vimos da pedra da tartaruga. Lembra um elefante? Logicamente, todas essas formações rochosas, a sua imaginação que faz o desenho, né? Mas realmente isso aqui se parece a um elefante. Vocês viram que ao chegar aqui, na segunda cidade, nós passamos por um túnel de natureza, a árvore cobre a estrada, um lugar bonito. Agora nós vamos conhecer a segunda cidade, que tem Arco do Triunfo, mais pra frente também tem um mirante, uma beleza de mirante. Certo, Gideane? Certíssimo. Agora já estamos chegando na segunda cidade, vamos fazer uma pequena trilha, que vai durar aproximadamente uma hora, depois retornaremos pra esse mesmo ponto de partida. Uma hora, você tem que levar a sua água, leva todos os teus equipamentos de filmagem, vai registrar locais muito bonitos agora. E tá quente, viu? Uau! Vocês têm ideia da grandiosidade disso aqui? Eu não sei se dá pra ver por vídeo, mas é incrível, né, Gideane? Olha isso aqui, gente, olha! É um belíssimo monumento aqui da segunda cidade, estamos já diante do Arco do Triunfo e também o Portal do Desejo. Quando passar por baixo, você toca na rocha e mentaliza três pedidos, não pode revelar os seus desejos. E existem três que não devem ser feitos, porque segunda... Três? Sim, porque dizem que não realizam, não pode pedir beleza, riqueza e casamento. Ah, era exatamente o que eu ia pedir. Beleza, riqueza e casamento não pode? Não. Então, deixa eu pensar nos outros três desejos aqui. E a rocha em cima, que forma o Arco e também o Portal do Desejo, é um mamute. Veja aí. Ah, é verdade! Olha, exatamente até aquela parte mais... Olha, só lembra muito o mamute. Que coisa interessante isso. Então, eu tenho que passar embaixo do Arco e fazer... Quantos metros ele tem, mais ou menos? A rocha tem aproximadamente 18 metros de altura. 18 metros de altura. Gente, sério. Eu não sei se pelo vídeo dá para ver, mas isso aqui é muito grande. Ele é muito maior que o Arco do Triunfo. Eu já estive lá no Arco do Triunfo e eu sei que não é tão grande quanto isso aqui, não. Isso aqui é muito mais alto, parece. Essa era a antiga estrada aqui do parque, que foi usada até por volta do ano de 1999. E depois foi proibida a passagem de carro aqui por baixo porque as vibrações dos motores também aceleravam o desgaste da rocha, do Arco do Triunfo. Vou pensar, vou tocar na rocha. Todo mundo toca nessa parte aqui da rocha? De qualquer um dos lados. Vou tocar ali então. Qual prefere? Eu vou fazer do lado direito. Ah, é do lado direito. Você deve ter muitos pedidos, né? Você sempre passa aqui... Às vezes agradecer. Nem sempre a gente deve pedir, às vezes agradecer. Olha, que sabedoria! E eu falei assim, eu vou vir todos os dias aqui pra pedir. Não, não. Eu vou vir pra agradecer também a próxima vez então. Se isso se cumprir. Deixa eu fazer meus três pedidos então. Aqui na segunda cidade, onde nos encontramos neste momento, é onde se encontra o maior número de sítios arqueológicos que estão abertos pra visitação dentro dessa unidade de conservação. Os demais ficam em outras cidades e a maioria deles em partes que o visitante não tem acesso. Ou seja, pessoal, 10% só apenas do parque aqui você consegue visitar onde tem as pinturas rupestres. Isso quer dizer que 90% é só pra estudo. Olha, mais pinturas aqui. É bem visível. Do camaleão, que tá entre esses pinguinhos em cima e embaixo. Até hoje eles não foram interpretados. Camaleão. Não se sabe o que é que esse povo queria transmitir através desses desenhos. São desenhos, a predominância do, são formas geométricas e tem também os figurativos que caracterizam a tradição agreste, onde o desenho é isolado, com pouco movimento ou totalmente sem movimento. Sim. O que eles usavam, desculpa, o que eles usavam pra fazer essas pinturas? Segundo pesquisadores, o material utilizado era o próprio óxido de ferro encontrado nessas regiões. Eles pisavam pra fazer um pozinho, colocava água pra decantar, depois tirava o óxido de ferro e adicionava o ligante, que é um óleo de animal ou vegetal. O ligante não foi mais identificado, não se sabe que ligante usaram pra fazer essa tinta aqui. E eles pintavam com a própria mão, com o dedo, ou com o capim da época, né? Como se fosse um pincelzinho. Mas era muito comum usar a própria mão pra pintar. Aqui nós temos esse monumento, logo aqui à nossa frente. Olha, que coisa interessante. Parece uma lança saindo do chão. Aqui depende muito da imaginação, mas o nome que foi dado a ela é a Pedra do Falo. Pedra do Falo aqui, olha. Dá pra perceber? Daqui nem tanto, mas ali de trás se parece bastante. E olha o enorme que aparece atrás esse paredão aqui. Esse parque aqui é administrado pelo ICMBio. O Instituto Chico Mendes tem 6.221 hectares e foi criado em 1961. Olha aqui essa pedra, toda furadinha, parece queijo. Gente, vocês estão olhando a pedra daqui? Ela não é pequenininha, não. Olha o tamanho que tem essa pedra aqui, olha a altitude que tem. Maior que o prédio que eu moro. Por que ela é toda furadinha assim? Estamos aqui na Pedra do Americano. Esse paredão, há mais de 500 pinturas rupestres, como você pode observar, e boa parte dela está aterrada ao pé da rocha. Como eu tinha comentado um pouco mais atrás na trilha, a Pedra do Americano tem este nome, porque antes de ser um parque nacional, dois norte-americanos estiveram por essa região e assim como outras, várias pessoas que passavam, os proprietários permitiam que as pessoas entrassem para conhecerem. Ao chegar aqui, segundo os moradores da época, eles estavam escavando próximo a essa rocha. O proprietário descobriu e expulsou eles. Lógico. Quando foi por volta do ano de 62, dizem que eles retornaram a essa região, aí já era um parque nacional, aí não puderam mais fazer nenhum tipo de escavações, né? Nem por curiosidade, por nada. Aí colocaram o nome de Pedra do Americano. Ah, tem um porquê, né? Eles escavaram aqui então, mas eles descobriram alguma coisa nessas escavações, não? Não se sabe. Se realmente eles encontraram algo, eles levaram com eles, porque ninguém disse, não há relato que diz que eles encontraram alguma coisa, que eles levaram ou não levaram. Não há relato sobre isso. Gente, não sei se vocês percebem também, mas eu estou minando água. Eu sou uma nascente de água aqui. Estou suando muito. E olha que coisa bonita. Aqui também tem as pinturas rupestres. A gente pode observar daqui tem várias formas, vários desenhos aqui nas pedras. E até essa delimitação aqui é para a gente manter um pouco de distância lá, não é? Para a gente não tocar, para que não se deteriore mais, né? A pintura. Imagine se todo mundo chega ali e fica tirando uma foto de perto, colocando a mão, acaba sumindo isso com o tempo, né? Então, preserva-se. Take a train ride just to see you Ride for hours just to please you You don't know how much I need you Cause you're my home Away from, home away from, home away from being alone Olha, nós estamos indo de um dos melhores pontos do passeio. Nós estamos indo para o Mirante. Antes, a gente vai passar numa biblioteca. Eu vou mostrar para vocês. Ou melhor, a Giudiane vai mostrar para vocês, né? E olha aonde nós chegamos agora. A biblioteca. A biblioteca, né? As tomadas do arenito parecem papéis empilhados. Em cima, uma jiboia. Embaixo, a pedra do descanso e o viaduto. Se parece muito com uma jiboia, que ela faz um... Como se fosse um outro portal ali, não é não? Para a gente chegar no outro lado. Gente, eu vou mostrar exatamente para vocês como realmente se parece a uma biblioteca. Aquilo... Olha, e o Mocó está olhando a gente lá ainda. Olha aqui o porquê se eles se parecem com uma biblioteca. E me diz se não se parece realmente. Aqui, ó, primeiro em cima era como se fosse uma jiboia, uma grande cobra deitada. Aqui um portal. E aqui a biblioteca. São pilhas de livros sobre o outro aqui, olha. Não parece uma biblioteca mesmo, né? É igualzinho. E aqui a biblioteca. E aqui, ó, E aqui, ó, Olha a altura que tem isso aqui, gente. É muito baixo, né? Que legal passar aqui e ele vai estreitando cada vez mais que chega lá. E olha que legal, tem um pé de abacaxi aqui, olha. Só enrascado no teto aqui, pronto para cair. Mas não cai, imagina, é muito seguro aquilo ali, né? Interessante. Mas vamos também agora fazer uma coisa mais interessante ainda. Desculpa virar rapidinho assim. Mas é que nós vamos subir o mirante. Vamos ver se a guia tem mais alguma coisa. Ela já está lá em cima, já vamos acompanhá-la. Estou demorando, gente. Olha onde nós vamos subir. Uau! Uau! Dez vezes uau! Olha só! Até eu queria trabalhar como guia nesse lugar aqui. É um paraíso vir todos os dias aqui. Sensacional! É um paraíso vir. Mas não é um paraíso vir. É um paraíso vir. E aí Música Mais de 70% da área do parque, logo aqui à nossa frente temos o teatro de arena, estivemos no centro dele, na subida. Ah, passamos ali embaixo, né? Do arenito parece as arquibancadas, a parte superior das rochas parece telhado de casas, logo lá. Verdade. Ali um castelo, estivemos mais próximo a ele, passamos na frente daquela rocha e agora estamos observando o castelo por trás. Certo, aqui a gente consegue ver quantas cidades? Daqui dá para observar, além da segunda, que é onde nos encontramos no momento, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta que está logo aqui atrás da rocha. A sétima são aquelas rochas menores lá atrás da terceira e a primeira fica atrás da Serra Negra. A Serra Negra nos impede de ver a primeira cidade que está do outro lado. Certo, o que é aquele morro que nós vimos lá? Aquele morro é o Morro do Bom Gosto, ele fica fora do parque, mas naquela direção fica a cachoeira do parque, ela fica dentro dessa unidade de conservação, a cachoeira. É na direção daquele morro. Eu ouvi dizer que daqui também a gente consegue ver aquela montanha que fica em Pedro II, perto de Pedro II, você sabe qual é? Aquela lá, Morro do Gritador. Morro do Gritador. Acho que não sei se o olho de vocês consegue ou a câmera é suficiente para filmar, ela fica exatamente nessa direção aqui no Morro do Gritador. Eu também fiz um vídeo de Pedro II, recente lá, muito bonito aquela região e dá para ver daqui também. Também daqui do Mirante é possível observar os 10% da área do parque que o visitante não tem acesso, ela é reservada totalmente, conservada para pesquisas, principalmente. Aquele bloco rochoso bem distante na região oeste do parque. Ah... Aquele bloco rochoso bem distante na região oeste do parque.